Capítulo 20 Antoine Hearthstone O nascimento, a crise econômica, a criação de símbolos Depois de uma gestação tranquila e de um parto transcorrido sem nenhum gemido ou grito de dor, nasceu na madrugada de 22 de maio do ano de Nosso Senhor de 1292, Antoine, um robusto menino com marcantes feições maternas. A vida de Beatriz praticamente em nada mudara com a chegada do filho. Continuava mergulhada em sua apatia e tristeza, não conseguindo dispensar a Antoine toda a atenção que um recém-nascido necessita ter. Beatriz, às vezes, deixava o bebê em seu berço de madeira de acássia, encomendado por Thomas a um dos carpinteiros das obras da catedral, e se dirigia ao Pumbau, permanecendo completamente absorta em seus pensamentos. Se não fosse pelo socorro de sua mãe ou de algumas vizinhas, Antoine ficaria horas chorando de fome. Isso só veio acarretar mais preocupações à vida já conturbada de Thomas. As obras da capela estavam atrasadas e havia um nítido descontentamento dos obreiros que esperavam mais da tão famosa e até então não comprovada competência de Thomas. Jorge Luque mantinha sua rotina de entregar cestas de alimentos, sempre decoradas com uma rosa vermelha. A Beatriz, que, após o nascimento do filho, aumentou seu temor e a sua subserviência às sutis ameaças do Sr. Feudal. Jorge Luque era assíduo frequentador das festas e das recepções reais em Paris, graças ao seu parentesco com a rainha, Joana de Navarra. Aproveitava-se dessa condição para intimidar Thomas e cobrar dele um ritmo mais producente nas obras da capela. Chegou a aumentar os ganhos de toda a equipe de pedreiros, mas o desempenho e o resultado das obras não foram proporcionais a esse investimento. Isso levou o Sr. Feudal a procurar Thomas em pleno canteiro de obras da capela para uma conversa em tom de cobrança. Meu respeitável mestre arquiteto, essas moedas de ouro que lhe passam em mãos vieram diretamente da corte do rei Felipe IV. Não sei se é de seu conhecimento que, após o casamento com Joana, Felipe somou à sua condição de rei o título de conde de Champagne. Devo dizer-lhe que ele está muito interessado em ver essa capela pronta e, muito provavelmente, virá para sua sagração a ser realizada por meu sobrinho, assim que você concluir as obras. Se essa capela cair no gosto de sua realeza, tenho certeza de que mandará construir muitas outras igrejas por toda a nossa região. Tenho feito o meu melhor, Sr. George Luke. Com aspereza, respondeu-lhe o nobre proprietário das terras. Mas não tem sido suficiente, Thomas. Como você deve saber, estamos passando por momentos difíceis, pois nosso país está em várias frentes de batalha. Para tentar honrar os custos dessas guerras, nosso rei vem sendo obrigado a desvalorizar nosso dinheiro e isso tem trazido sacrifícios a todos. Temos que entender esse fato e, principalmente, colaborar para minimizar os prejuízos. O que o rei tem feito para tentar controlar isso? Perguntou com curiosidade o Rude Pedreiro. Com certo desdém à inteligência de Thomas, respondeu George Luke. Muitas coisas diferentes que você teria dificuldade em entender. Vou lhe dar um exemplo simples e prático. Esse país, infelizmente, está infestado de judeus. Mas, nesses momentos difíceis que estamos passando, isso tem nos ajudado. Como assim? Com a veemência e o assinte próprios de um absolutista, George Luke prosseguiu elevando sua voz. Como você deve saber, todos eles, sem exceção, são muito ricos, não gostam de trabalhar e ganham dinheiro com a prática pecaminosa da usura. Isso é deplorável. Nosso rei Felipe determinou, por meio de seus ministros, um substancial aumento nas taxas de impostos a serem pagas por todos os judeus que se encontram em nossos domínios. Isso não é uma injustiça? Evidentemente que não, Thomas. Somente uma necessidade financeira. Tanto que nosso rei iniciou também um processo de confisco de bens de banqueiros lombardos. O rei Felipe é impetuoso? Se é, mas não para por aí. Também está sobretaxando ábades, bispos e algumas ordens religiosas, o que vem causando descontentamento até para o Papa Bonifácio VIII. Ele está incomodando muita gente. Seus inimigos muito o temem e chegam a chamá-lo de rei de mármore ou rei de ferro. Com admiração, respondeu George Luke. É verdade que ele é muito bonito? Perguntou Thomas. Assim o dizem. Seus aliados chamam-no de o belo. Os trabalhos na Catedral de Remes prosseguiam normalmente. Mas os obreiros vinham notando um comportamento diferente em Helion. Achava-se mais quieto que o habitual, não largando, em hipótese qualquer, seu imbornal de couro com todas as suas ferramentas. Permanecia durante horas contemplando a Catedral. Seus arcos, suas colunas, seus vitrais e suas centenas de esculturas. Fazia constantemente anotações em pedaços de pergaminhos, gentilmente cedidos por Gustav. Por diversas vezes era flagrado, olhando ininterruptamente alguma ferramenta que segurava as mãos. Às vezes um maço, uma régua, um cinzel. Outras vezes um compasso, um nível, ou até mesmo uma pesada alavanca. Certo dia foi interrompido por Jean-Paul, que retornava de suas visitas habituais aos mais idosos da guilda. Em que tanto pensa, meu querido irmão? Em nossa guilda que não para de crescer, isso aumenta muito nossas responsabilidades, respondeu Hélion. É verdade o que se ouve por aí, entre as colunas desta Catedral, que você foi convidado para trabalhar em Paris? Perguntou com ar de preocupação Jean-Paul. É verdade sim, Jean-Paul. Senti-me até lisonjeado com o convite, porém, não tenho como deixar a Reims. Ademais, o que eu gosto mesmo é de construir catedrais, e quem sabe um dia, pontes. De onde partiu esse convite? Da ordem militar e religiosa dos templários. Querem que eu dê continuidade à construção de uma grande fortaleza no coração de Paris. Nunca cheguei a ter dúvidas entre partir e ficar, mas confesso que a oferta que me foi feita é muito maior do que comumente ganhamos construindo igrejas. Indiquei nomes de alguns competentes mestres arquitetos que tenho certeza de que farão grande serviço e honrarão ainda mais o nome de nossa corporação. Há décadas construímos para os templários. Eles nos têm recompensado muito bem, não só com moedas, mas também com muitos de seus conhecimentos e com sua leal amizade. Agora diga-me uma coisa, O que tanto você mexe nessas ferramentas e fica aí sentado contemplando a catedral e às vezes até falando sozinho? Como lhe disse, estou pensando no futuro de nossas famílias de pedreiros. Estou buscando maneiras de fortalecer o compromisso de cada obreiro com nossa guilda e também de estreitar ainda mais os laços de fraternidade entre todas as nossas famílias para garantir um futuro mais promissor aos filhos de nossos filhos. O que conquistamos até aqui não poderá jamais se desfazer, principalmente por falta de nosso próprio zelo. Vou lhe dar uns exemplos práticos daquilo que estou pensando. Diga-me qual o futuro de um bravo guerreiro que não tem dentro de si sólidos valores morais, éticos e que não crê em um ente supremo. Não faço ideia. Esse guerreiro sem dúvida alguma torna-se-á um depredador ou um mercenário. Interessante, Hélion. Jamais tinha pensado sobre isso. Continue. Colocando-se em pé, Hélion, empolgado, continuou explicando a Jean Paul. Vamos lá então, meu amigo. Pense comigo. Nessas mesmas circunstâncias, um audaz marinheiro provavelmente se converterá em um pirata. Concorda? Muito provavelmente, respondeu o admirado Jean Paul. Isso mesmo. Reflita comigo. Quantos confiáveis mercadores desprovidos de preocupações como estas que tenho agora, deram origem a filhos e a netos, aventureiros e estelionatários? Faz sentido tudo o que você diz, mas como pretende fazer isso? Perguntou o precavido Jean Paul. Dando as nossas atividades, a nossa vida individual e a nossa vida corporativa, um sentido maior do que o simples compromisso de trabalho, afirmou com total convicção o visionário Hélion. Lá vem você com esses assuntos estranhos e desconexos. Gerhard já tinha me prevenido sobre isso. Demonstrando impaciência com a situação, Jean Paul, gesticulando e flexionando inúmeras vezes a cabeça para frente e para trás, continuou. Desculpe, Hélion, mas estamos preocupados com a maneira que vem se comportando nas últimas semanas. O que você fica fazendo o dia inteiro com esse embornal cheio de ferramentas, andando para lá e para cá, e pior, falando sozinho? Com um discreto sorriso, Hélion encheu o peito de ar e, em tom de confissão, respondeu, Acalme-se, Jean Paul. Estou apenas tentando desenvolver um sistema de linguagem própria para nós, pedreiros livres. O quê? Ora, Jean Paul, já não temos os nossos segredos de reconhecimento mútuo e dos diferentes níveis de conhecimento de nosso ofício? Só estou tentando ampliar tudo isso, buscando abranger valores éticos e morais que transcendam nossa vida puramente material. Meu Deus, você está criando uma nova religião? Cuidado que você pode ir direto à fogueira, Hélion. Longe disso, jamais confrontaria ou concorreria com a igreja cristã. Confesso-lhe que tenho buscado inspirações na religião, mas, sobretudo, na filosofia. E desde quando você virou filósofo, seu pedreiro gorducho e bonachão? Não virei filósofo, porém confesso que tenho me interessado por alguns princípios de filosofia e também pela interpretação de símbolos. Jean Paul, calado, aguardava pacientemente até onde Hélion chegaria com sua elucubração. Veja bem, Jean Paul, temos que recorrer aos símbolos para expressar valores abstratos como amor, paixões, fraternidade, vícios, liberdade, pois eles são invisíveis aos nossos olhos, inalcançáveis aos nossos sentidos. Por isso, se quisermos que nossos irmãos realmente entendam tudo isso, será necessário criarmos objetos e imagens que os representem. Se você observar melhor, verá que nós já vivemos rodeados de várias linguagens simbólicas. Quais, por exemplo? Questionou Jean Paul. Ora, a nossa própria escrita, os números, a matemática, a geometria, a música, a pintura e a própria religião. Com ar professoral, Hélion prosseguiu. Pretendo ensinar para nossos obreiros os valores e os princípios que devem reger nossa guilda. Estou convicto de que a melhor forma é por meio de uma rica simbologia que leve aquele que se interesse por compreendê-la a transcender os limiares da fé e principalmente da razão. Mas como fará isso na prática? Ora, Jean Paul, é muito óbvio. Criando símbolos. Concordo com Gerard. Você está ficando louco. Respondeu Jean Paul, olhando para o teto da catedral e dando as costas para Hélion. Vire-se e olhe em minhas mãos, Jean Paul. O que vê? Um esquadro, um compasso, uma corda de doze nós e uma trolha. Nada mais? Ah, sim. Um monte de calos. Respondeu com ironia Jean Paul. Pois bem, seu burro chucro. Dentro em breve, enxergará muito mais do que simples ferramentas de trabalho, pois as transformaremos em símbolos. Afirmou o sonhador Hélion. Você não tinha coisas mais interessantes e vistosas que essas ferramentas imundas e desgastadas? Perguntou Jean Paul. Até teria. Mas para melhor aprender com os símbolos é necessário, primeiramente, identificar-se com eles. Com quem tem aprendido todas essas coisas, Hélion? Vou lhe confidenciar algo, Jean Paul, mas conto com sua descrição. Tenho recebido uma especial ajuda em meus estudos, mas por enquanto necessito manter isso em segredo. Ouvindo isso, Jean Paul deu definitivamente as costas para Hélion, chutou uma pequena caixa de madeira que estava no chão e saiu pisando duro em direção ao pórtico central da catedral, dizendo, Pelo amor de São João Batista e de São João Evangelista, às vezes perco a paciência com nossa própria guilda. Haja segredos para guardar. Passados alguns dias, Hélion procurou Petit e, com carinhoso tom paternal, disse-lhe, Petit, devo confessar-lhe que, juntamente com todos os obreiros de nossa corporação aqui em Reims, estamos muito satisfeitos com o seu interesse, sua dedicação e seu empenho em nosso canteiro de obras. Apesar de três anos terem passado, desde que foram adotados pelos integrantes do barracão de Hélion, Petit ainda mantinha um corpo franzino. Seus olhos brilhantes mantinham-se fixos enquanto Hélion prosseguia. Tivemos uma reunião e decidimos dar-lhe a chance de realmente pertencer à nossa guilda e, por fim, começar a conhecer nossos antigos e augustos mistérios. Para isso, teremos que submeter sua coragem, sua inteligência e suas virtudes a duras provas. Mestre Hélion, os senhores não imaginam a felicidade que estão me causando. Como esperava por esse dia, jamais os desapontarei, respondeu, com inacreditável polidez, o menino que um dia fora criado por uma loba. Veremos, meu jovem, respondeu Hélion, que continuou. Assim como toda obra de arquitetura para manter-se firmemente erigida através dos tempos, você terá que enfrentar as provas da terra, do ar, da água e do fogo. Se conseguir passar incólume por todas elas, posteriormente avaliaremos sua inteligência e, por fim, se o seu coração é sensível às principais virtudes humanas. Mas advirto de que só será aceito entre nós se submeter-se ao nosso tradicional juramento de sangue. Só então será considerado um aprendiz de pedreiro. É só marcar a data. Com convicção e com alegria, falou Petit, perfeitamente adaptado à convivência com os trabalhadores da catedral e com toda a população de Reims. Assim como inúmeras outras associações de trabalho, as ordens de cavalaria, as seitas e as religiões, a corporação dos pedreiros livres mantinha em suas tradições o ritual de iniciação, que costumava marcar de glória e de êxito a entrada do novo integrante. Rituais de passagens são tão antigos quanto a própria história do homem e representam um momento de profunda transição do ponto de vista individual e coletivo. Através de cerimônias de iniciação, avalia-se não só a real determinação, a vontade e a coragem do candidato de ingressar naquele grupo, mas também o grau de aceitação dispensado por todos.